Seis coisas que você não vai mais errar em 2021 en français. Hoje eu vou te ensinar seis erros comuns que todo brasileiro comete quando fala francês, mas você, em 2021, não vai mais fazer esses erros. A primeira palavra que é muito comum esse erro é você achar que pra falar qualquer em francês você precisa falar quelques, só que quelques significa algum ou alguma, ou alguns ou algumas. Então, por exemplo, se você falar quelques personnes, algumas pessoas. Isso não quer dizer qualquer pessoa. Como que eu falo, Elisa, qualquer pessoa? Pra você dizer qualquer pessoa, você precisa usar n'importe qui. E pra você dizer qualquer, qualquer coisa, você sempre vai usar a expressão n'importe e completar com uma palavra interrogativa. Por exemplo, n'importe qui, qualquer pessoa. N'importe quand, em qualquer momento. N'importe où, em qualquer lugar. N'importe comment, de qualquer jeito. Você tá vendo? Parece que é outra coisa, mas é o qualquer. Já se você usar quelques, vai ser quelques personnes, algumas pessoas. Quelques livres, alguns livros. Quelques par, em algum lugar. E não em qualquer lugar. Percebeu a diferença? Então, esse é o primeiro erro que você não vai mais cometer. Segundo erro, achar que você falar atirer, significa atirar. De forma alguma. Atirer, em francês, significa atrair. É exatamente o contrário do que você imagina. Então, na hora de contar um filme de ação, na hora de contar um livro, na hora de contar uma coisa que aconteceu na sociedade terrível, você não vai usar atirer pra falar atirar. E se você ouvir atirer, atirer mon attention, atirer tout le regard, você já sabe que isso significa atrair a atenção, atrair os olhares das pessoas. Terceiro erro, muito parecido, que é o verbo tirer. Tirer não é tirar, pessoal. Tira isso da sua cabeça, tirer não é tirar. Tirer, sim, é atirar. Ou ainda, jogar, arremessar. Então, eu posso falar, por exemplo, je vais tirer ce papier. Não tenho papel. Mas se eu tivesse um papelzinho aqui, imagina que eu tenho. Tirer o papier, jogar uma bolinha de papel. Tirer. Tirer une balle sur quelqu'un, atirar em alguém. Então, preste atenção. Você não vai falar, por exemplo, eu vou tirar o lixo. Je vais tirer la poubelle. Não, porque aí parece que você está falando que você vai jogar ou arremessar o lixo. Pra você dizer que você vai tirar o lixo, você vai falar sortir la poubelle. Sair o lixo. Parece muito estranho em português, mas é assim, em francês. Próxima palavra é a confusão. Você quer falar a letra de uma música. Aí você fala la lettre de la musique. Grande erro que você não vai mais cometer. Eu sei que você ama música em francês. E por isso você já sabe que pra você falar a letra da música, não é lettre. Lettre em francês é a letra do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, A, X, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ou ainda, é uma carta. Une lettre. Je t'envoie une lettre. Agora, se eu quero falar da letra da música, eu vou falar parole. Que, inclusive, parole não é palavra. As pessoas acham que é palavra. Mas parole é apenas a letra de uma música. E se eu quiser dizer palavra, eu vou usar a palavra mo, mo. Se escreve M-O-T, mas se pronuncia mo. E não é amor. Beleza? Aqui um outro erro que você vai parar de cometer. E esse não é um falso cognato, mas é um erro gravíssimo que me deixa triste quando eu vejo. É o erro chéri. Vocês escutam essa palavra e acham que chéri é uma forma carinhosa de chamar qualquer pessoa. E a gente tem algumas coisas pra conversar sobre a palavra chéri. Mon cher et ma cher. Você viu que eu não usei, meu querido, minha querida, da forma como você usaria. Chéri, em francês, é usado em situações mais íntimas. É usado em situações familiares, ou com um amigo muito próximo a você, ou com o seu filho, com sua filha, com sua mãe, enfim. Com seu pai, tá? E tem duas grafias. Pelo amor de Deus. Não é a mesma grafia que em inglês pra falar cereja. Cereja, em inglês, cherry, é com Y. Em francês não existe isso. Vocês viram e mexem e escrevem isso e me deixa maluca. Você, pra escrever querido ou querida, dessa forma carinhosa em francês, você vai escrever no masculino chéri, C-H-E-R-I, avec un accent sur le E, e no feminino com a letra E no final. Você sabe que a letra E no final é a marca do feminino em francês. Chéri, a pronúncia é idêntica, mas tem essas duas grafias. Só que eu te falei que a gente não usa isso em qualquer situação. Por exemplo, aqui no Brasil eu posso falar, ai querido, passa aqui. Não faça isso em francês. Se você quer falar meu caro ou minha cara, que a gente usa como se fosse querido em português, aí você vai usar mon cher, ma cher, tá? E aí no masculino a pronúncia é idêntica, mas no masculino é C-H-E-R, e no feminino é C-H-E-R-E, avec un accent sur le premier E, accent grave. Mon cher, ma cher. Portanto, vamos terminar essa história de chéri, cher, etc. Quando você fala comigo, Elisa, que não sou da sua família, você não vai falar chéri, porque eu não sou alguém tão próximo assim a você, apesar de você querer que eu seja, ou eu querer que você seja, mas mesmo que você fosse meu aluno, minha aluna, mesmo que você fosse meu aluno há 20 anos, eu não te chamaria de chéri, porque é realmente muito íntimo. Aí eu te diria ma cher, mon cher, isso é carinhoso já. Agora, você só vai usar chéri, que se escreve com I, não com Y, para pessoas da sua família, seu namorado, sua namorada, etc. Aliás, tem gente que fala para o namorado, mon cher, ou para a namorada, ma cherie, ou para o esposo, enfim. Deu para entender? Bom, esses são os erros que você já não vai mais cometer em 2021. Tenho certeza que você vai ter aprendido isso, inclusive já coloque aqui embaixo nos comentários, em prática, criando as suas frases com cada um desses erros. Deixa de preguiça, escreve o comentário que eu vou responder. E outra coisa, se você gostou desse vídeo, aperta aqui em gostei, e se você não está inscrito ainda no meu canal, para de perder a oportunidade de descobrir um monte de materiais em língua francesa. As lives, o material gravado, etc. É só você apertar em se inscrever, e ativar o sininho. Porque ativando o sininho, você vai receber as notificações de todos os vídeos e materiais novos que eu posto por aqui. Merci beaucoup, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.